Perfeito, perfeito. Eu gosto também dessa ideia do listening passivo, essa ideia de que mesmo que você não tá ali se dando por inteiro, prestando atenção em cada detalhe, você tá absorvendo alguma coisa, entonação, ritmo, e às vezes naquele meio daquela maluquice do que você tá ouvindo, você pega uma palavra a outra, você, peraí, eu achei que eu não tava prestando atenção, eu achei que eu só tava lavando os pratos, mas na verdade o seu subconsciente tava pegando muito dessa informação. Gosto muito disso, gosto muito disso. Eu falo isso direto pros alunos, eu digo, meu filho, vai lavar os pratos, vai arrumar a casa, minha querida, vai fazer o número dois, coloca o fone de ouvido, vai fazer um podcast, vai ouvir uma rádio, porque às vezes, porque, tá, e às vezes tem muito disso, ah, eu não estudo inglês porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, e aí o tempo a gente tem que fazer. Vai fazer o número dois acompanhado, vai ficar lá pensando na vida, vai ouvir alguma coisa.